No exemplo número 12, você vai me ver utilizar muitos dos meus improvisos. Utilizo pentatônica 3 notes por corda e na técnica de sweep. Veja de forma lenta. Aqui eu utilizo a palhetada da seguinte forma. Aqui que é a grande sacada. Depois fica fácil porque entra a tríade de Dó. Certo? Palhetada só para baixo. Aqui já rola um cromático. Esse cromático você pode fazer tanto de forma ascendente ou descendente. Se você quiser começar aqui, puxando da 8, 9, 10 ou fazer o contrário, a pegada é a mesma. Pode estudar das duas formas e veja qual você acha mais interessante. Aqui eu já volto pensando aqui na sexta também. No note, na penta autônica. E finalizando na penta tradicional. Então, veja. E finalizando na penta tradicional.